E aí pessoal, boa tarde para todos, vou mandar mais um vídeo para vocês aqui para poder passar alguns detalhes que o pessoal gostou muito do primeiro vídeo que eu fiz e eles pediram algumas informações detalhadas de outros detalhes que eu estou vendo que o pessoal está passando alguns sufoco aqui. Qual é o sufoco que o pessoal está passando? É justamente a ideia da maquininha Detail, que é da Val, né? Um detalhe muito importante, toda vez que vocês for abrir essa máquina, trava aqui, frende ela com o dedo, solta o parafuso vocês veem que eu já tinha soltado já um parafuso e o outro só deixei só assim, né? Pela beirada. E o detalhe importante é isso aqui pessoal, tira essa lâmina devagar. Por que tirar devagar? Que essa molinha aqui, se essa mola pular, vocês vão ver a dor de cabeça que vocês vão ter para botar essa mola de novo. O que acontece aqui dentro? Cabelo. Aí o pessoal fala assim, olha a quantidade de cabelo, ó. Já tem um ano que eu fiz o primeiro vídeo. Hoje é que eu estou abrindo essa máquina para poder limpar ela de novo. Só que eu limpo ela o tempo todo. Estou sempre botando óleo. E muito detalhe que às vezes o pessoal manda para mim, é esse detalhe aqui. A máquina não está cortando. Às vezes está prendendo o cabelo. Qual é o detalhe? Essa parte de baixo aqui fica suja. O que vocês podem fazer? Limpar ela. Porque o óleo seca. E muitas das vezes o óleo resseca. O óleo que vocês colocam para lubrificar a máquina. E nisso que seca, ele começa a grudar. Aí vocês limpam. Pode limpar com alguma coisa interessante. Assim, um álcool. Mas seca rápido. Depois lubrifica de volta. Limpor desse jeito. As duas partes. Você vai limpar as duas partes. Nisso que vocês limpar a máquina. Essa lâmina. Vocês vão limpar os dois lados. Está vendo? Olha. Os dois lados. Um ano que eu estou fazendo essa manutenção. Agora, um ano depois. Você vê que eu levei um ano para fazer esse detalhe depois. Por quê? Eu evito de ficar abrindo essa máquina. Porque essa máquina não é uma máquina interessante. É muito boa. Mas ela dá muita dor de cabeça. Então, limpou aqui. Ela vai ficar assim. Limpinha. Olha lá. Detalhe. Colocar de volta no mesmo lugar. Olha. A mola está presa. Vocês estão vendo que a mola está no lugar. Vai colocar ela com cuidado. Se encaixando certinho. Colocou. Prende com o dedo aqui. Assim. Olha. E vem com o parafuso de volta no mesmo lugar. Fazendo esse detalhe. Direitinho assim. Vocês vão trabalhar com a máquina. Mais um ano. Sem ter dor de cabeça. Porque é o que todo mundo quer. Trabalhar com a máquina. Sem dor de cabeça. Sem ter aquela dor de cabeça. E detalhe. Essa molinha aí pessoal. Que eu mostrei para vocês. É justamente a mola. Que eu levei no técnico. Na autorizada. E o técnico queria. Justamente. Cobrar 90 reais. Para poder fazer. Essa troca dessa peça. Quer dizer. Estou um ano usando a máquina. Não precisou. De eu trocar nada. Estou usando a máquina. Uma peça que o cara me cobrou. 90 reais. Cada uma. Coloca o óleo. E outra coisa. Outro detalhe importante também. Essa parte de trás aqui pessoal. Todo dia que vocês. Acabar o trabalho de vocês. Coloca um óleo aqui. Vai evitar de vocês. Estar com essa peça. Sempre enferrujando. Vai evitar que vocês. Criam ferrugem aqui. Ou seja. Colocou um óleo. Lubrificou. Ó. O barulho é normal. Não tem como. Esse barulho. Não tem como mudar não. Olha como é que corta. Olha só como é que corta. Há um ano eu estou usando. Essa máquina. E olha aqui ó. O detalhe é esse aqui ó. Acabou. Faz isso ó. O pessoal trabalha com uma vassourinha. Limpando a máquina de vocês. Que é um ano que eu não abro essa máquina. Hoje que eu vim abrir. Mostrei para vocês. Ó. Olha o detalhe. Limpo. Na pele. Então. Vocês fazendo esse trabalho todo aí. Vocês fazendo esse trabalho todinho dessa forma. Seguindo esse passo a passo. Vocês vão ter uma máquina com uma duração bem maior. Do que o do costume normal. Agora eu vou pedir uma força a vocês aí. Clica no link aí. Para dar uma força. Se inscrever aí no canal. Para eu poder estar mantendo esse canal para vocês. Clica no link aí. Para dar uma forcinha. Um abraço para vocês. Boa sorte aí ó. Espero que o vídeo tenha ajudado aí. O Thiago, o Matheus, o Márcio. Todo mundo aí que mandou a mensagem. Um abraço para todo mundo aí. Tá bom?